Eu sou o Marcos Endler, diretor do Departamento de Informática da PUC do Rio. Eu gostaria de convidar você que tem uma formação em exatas, que está ciente da importância da informática em todas as áreas da computação, que quer se tornar um profissional mais completo e inovador, e que quer participar de projetos desafiadores e inovadores, que se inscreva no nosso processo seletivo para a nossa pós-graduação, que se encerra agora no dia 16 do 11. Fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado é uma experiência para a vida, muito além de melhorar o seu currículo. Aqui você vai se tornar um pesquisador, sabendo solucionar problemas complexos, desenvolvendo algoritmos ou protocolos inovadores e tendo contato com projetos e aplicações do mundo real. Isso porque quase todos os 21 professores e pesquisadores do nosso departamento são também coordenadores de laboratórios temáticos que fazem pesquisa aplicada em parceria com grandes empresas nacionais e internacionais, como Petrobras, como BTG, como VTECS e outras também. As linhas de pesquisa e desenvolvimento do departamento são bancos de dados, ciência de dados, computação gráfica, engenharia de software, hipertexto e multimídia, interação homem-computador, linguagem de programação, otimização e raciocínio automático, redes e sistemas distribuídos e teoria da computação. Então, se você tem esse interesse, não deixe de se inscrever. É uma experiência muito interessante que eu só posso recomendar para todo mundo. Aqui no departamento, os professores e os alunos formam uma equipe que conjuntamente faz pesquisa e projetos. Muito obrigado.